Existe quantidade ilimitada de bolas de três cores diferentes. Branca, preta, azul. Então são três cores. Em um depósito, sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. Oito dessas bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com oito bolas é igual a... Então, você vai colocar oito bolas dentro da caixa. Sendo que essas bolas têm que ser obrigatoriamente das cores branca, preta e azul. Ou seja, a hora que eu somar a branca com a preta com a azul, tem que dar oito. Tudo bem? Porque o total de bolas vai ser oito. Então, a hora que eu somar a branca com a preta com a azul, isso obrigatoriamente tem que dar oito. E aí, nós temos uma equação. Gente, isso daqui caiu na prova do Enem do ano passado e muita gente ficou desesperada. Você pode fazer pelo bola-traço. Eu acho uma solução maneira. Mas no método MPP, nós temos um macete para resolver esse tipo de questão. Que são as soluções inteiras não negativas de uma equação. Qual é o macete no método MPP? Olha para cá. O macete. Combinação de N mais S para S. O que é isso? Vamos para a legenda. N é o número que aparece ali. E S é o sinal de soma. Sinal mais. Tudo bem? Só fazer isso, a questão sai em uma linha. Olha que coisa linda. Olha para cá, meu anjo. Vai ficar assim. Combinação do número, que é oito, mais S. Quantos sinais de cruz você tem? Dois. Para a quantidade de cruz. Dois. Tudo bem? Isso que é a combinação de N mais S para S. Esse é o macetão. Aqui no método MPP. O que é isso? N é o número. E S é o sinal de mais. Então S, quantos sinais de mais você tem? Dois. Então oito mais dois para dois. Oito mais dois é dez. Então isso se transforma em uma combinação de dez para dois. Tudo bem? É só isso. Agora, galera, como é que eu faço essa combinação de dez para dois? Como é que é? Dez. Abre dois. Tem macete também. Você pode usar a fórmula ou sem. Como é que é? Dez. Abre dois. Você pega o dez. E quem está antes dele? Fatores, né? Abre dois fatores. Dez e nove. Tudo bem? Então fica dez vezes nove. Como em cima tem dois, embaixo fica dois fatorial, que é dois. Tudo bem? Dez dividido por dois é cinco. Vezes nove dá quarenta e cinco. Beleza. Arrebentei, ó. Qual meu gabarito? Letra D. E... E...